Pobreta Improvisada Tanto a inspiração No fundo do coração Da moça do violão Profundo Do ouvido Poetinha Pagabundo Canderá todo mundo Certo e tudo o seu A vida Não gosta A vida é pra te esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar, em início o velho caravá. Boeta, poetinha, vaga o mundo, virando meu amor, minha mente pra viver, e a vida é pra te esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar, em início o velho caravá. Boeta, poetinha, vaga o mundo, morre a cabeça do cantor e do perdão, como essa emoção, improvissal, é tua inspiração, é tudo o coração, da moça do grão, do mundo, da poetinha, vaga o churro do perdão, que esperas todo mundo, como se sempre doce, e a vida é pra te esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar, em início o velho caravá. Boeta, poetinha, vaga o mundo, e a dor na mão, e a vida é pra levar, a vida é pra levar, em início o velho caravá. A vida é pra levar, a vida é pra levar, em início o velho caravá. A vida é pra levar, a vida é pra levar, em início o velho caravá. A vida é pra levar, a vida é pra levar, em início o velho caravá.